Dute em branco, documento todo ok, manutenção em dia, então tá aqui olha Feirão da Orca, Domingão aí, Domingo de Páscoa, aí o movimento aqui olha Pra quem não acreditou no movimento aí da feira, as motos estão aqui pra vender Muita moto boa, muita moto com valor legal olha, Feira da Orca, Domingão É isso aí galera, vamos ver se a gente encontra mais uma máquina por aqui, mais uma moto pra gente mostrar, né Aqui tem uma CB300, mas não tem valor, tá sem o valor ali, só tem o telefone É uma CB300, legal aqui o senhorzinho passando aí na sua bicicleta, fazendo aquele exercício no Domingão aí, relaxando né Olha tá aqui, é uma CB300, só tem o telefone, se interessar nessa moto, o telefone é 619-9133-1937 Tá sem o valor viu galera, olha E aí pessoal, olha, encontrei aqui uma Kansas, Kansas bacana né, moto, tona esportiva É uma 150, raridade, olha aí como é que é A roda dela né galera, é pegando no tranco ali né galera, tá aqui A 2008 com 3.997 quilômetros soldados, documento todo em dia, adulto em branco Por esse valor aí ó, bem barato, valorzinho bem bacana né Olha, olha, fala com o Gessino, no telefone, vamos ver aqui, 9 Não, galera, não é o telefone não, 922, isso 34, 9 e meia-meia É isso É correio celular isso aí, porque não tem 9 na frente É, não tem 9 na frente não, é Então tá aqui galera, olha, ele explicou aqui que o telefone É, o telefone é esse aí, esse faz parte do zap também É Então tá aí o telefone, se interessar dá uma ligada viu galera Beleza, então show de bola a marca, bem conservada Muito bonita a moto Vamos mostrando aqui ó, o freio já disse na dianteira Olha, é a Kansas, mostrando o motor aí Bem bacana hein Então tá aí Então a motona aqui, show de bola Aqui nós estamos vendo um painelzinho digital aqui né Então com 104 mil quilômetros rodados, tá ali ó Metragem, será que dá pra ver, se dá pra ver aí Bem bacana, bem conservada Então vai, vamos dar ali Original toda mesmo, raridade viu Raridade aqui na Feira da Hora Oi pessoal, essa CG750 tá com 35 minutos aqui né Essa CG150 Honda Titan 160 né galera, retificando CG160 Titan É, tá aqui ó, uma moto Titan 2017 Por 10.400 reais, por 10.400 reais, esse é o telefone, dois telefones, com certeza um deles é zap Se interessar dá uma ligada aí galera ó, showzão, bonita essa marca né Aí tá do lado ali da nossa Kansas né, do lado da Kansas lá, mostrada anteriormente Então tá aí, titã, bem bacana, 160, pneus novos, perfeitíssima a marca viu Por 10.400 reais, essa moto, tá aqui na Feira da Hora, domingão de Páscoa Galera, olha aí ó, a XRE300 aí, eu não sei se eu mostrei anteriormente ela né, pneus novos, completíssimo Bem bacana a moto, semi nova Então a 2017, olha, por 18.000 reais Telefone está aí ó, código 61982027521 Se interessar dá uma ligada ainda hoje, postar esse vídeo E aí ó, vamos negociar, mostrei aqui que a feira ia bombar A feira tá bombando mesmo né, de moto principalmente Muito conteúdo nas motos aí, eu quero que você dê o like, compartilhe Beleza, e se inscreva no canal TV ASR Carros e Motos né galera Não botei motos, mas TV ASR é uma quantidade aí do pessoal olhando motos e carros aqui no feirão Se enganou quem dizia que hoje não ia dar nada né, não ia dar ninguém aqui na feira E ontem eu dei o alerta que sim, vai dar sim Então muita gente na feira, na Feira da Hora, domingão de Páscoa Valeu então galera, terminando esse vídeo com essa linda moto aí, bróis 300 Uma moto bem bacana aí, se você quiser fazer trilha, XRE Estão por 18 mil reais, 2017 Então tá aí, olha, se eu mostrei essa moto Ou não mostrei, vou mostrar de novo novamente aqui, que ela é muito linda, viu Vale a pena, 2020, 2021, por 33.500 reais O telefone é esse aí, código 619-939-0353 Toda originalzinha, essa moto semi-nova, bonita, viu CB, meu irmão Aí, qual é a cilindrada dela? É a 500 Aqui tem muita potência, viu Muita potência pra você despejar aí numa viagem, na estrada Show de bola A cor, galera, é uma cor diferenciada Bem bonita, viu Bem bonita mesmo Então mostrando aí o motor, olha Lindão Então daqui a pouco nós estamos postando os vídeos das motos E neste vídeo vai estar essa linda moto Beleza Tá aí, o parceiro tá ali Vamos dar uma ligada Meu telefone dele, telefone é 61-93-90-0353 Valeu, galera